Voa Coração Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia O sonho, a fantasia e a alegria de viver